O Sonic foi originalmente criado para competir com o personagem mais famoso dos games, o Mario. Mas seu sucesso foi tão grande que superou a expectativa dos desenvolvedores. Muito prazer, eu sou o Orlando e você está no Oto, então sem perder tempo, parte pro vídeo. Música Sonic, o Oro e Sazu, sempre era confundido como um gato. No entanto, conforme ele alcançou a fama, ele também aumentou seu reconhecimento entre os jogadores. O Sonic foi desenvolvido pela SEGA como o mascote da empresa e foi lançado em meados da década de 1990. A SEGA contou com a ajuda do designer de personagens Naoto Oshima e do programador Yuji Naka para criar um mascote para enfrentar a sua arquirrival, Nintendo. O designer de jogos, Irokasiya Suara, juntou-se à dupla para completar esta equipe que rapidamente se tornou um grande sucesso. Assim, a Sonic Team foi formada. Assim, começou o desafio de criar um mascote da SEGA que fosse tão grande e famoso quanto o Mario Bros. O trio sabia que os jogos do Sonic eram empolgantes e que precisavam oferecer algum novo para alcançar esse sucesso. Além disso, os três já sabiam que esse jogo tinha de se diferenciar dos jogos do Mario? Foi Yuji que teve a ideia de colocar a velocidade no centro da história. Seu desejo era que os outros jogos fossem mais divertidos e os personagens se movessem mais rápido. Foi aí que ele programou uma nova maneira de rolar o fundo da tela para dar a sensação de mais velocidade. O desafio, então, era criar um jogo usando essa nova tecnologia. A primeira ideia era utilizar um coelho que pegava as coisas com as orelhas e atacava os inimigos. No entanto, isso foi considerado muito complicado e acabou fechado apenas para grandes jogadores. Então, essa ideia foi descartada. Mesma vez, foi Yuji que teve ideia. Ele sugeriu que os personagens pudessem correr e atacar os inimigos sem parar de correr. Como se você pudesse enrolar com uma bolinha. E isso nos permitiu progredir no jogo sem se limitar a grandes jogadores. A partir dessa ideia, Oshima desenhou dois personagens diferentes. Um tatu e um oriço. Em voltação, a equipe escolheu o Red Gog. Ele possuía o corpo coberto de espinhos, o que dava uma impressão mais agressiva. Além disso, fez ele em azul para combinar com o logotipo da SEGA. Além disso, o Triple queria que o personagem tivesse uma personalidade. As micagens do oriço e os vários dedos eram bastante modernos na época do seu lançamento. Finalmente, o oriço azul teve um nome escolhido. A equipe decidiu escolher o nome Sonic logo no final do projeto. Depois de muito trabalho e esforço para superar os melhores, Sonic the Red Gog foi lançado. A data foi em 23 de junho de 1991. E a partir desse momento, a SEGA foi bem sucedida na velha era de 16-bits. O presidente Nakayama, que queria que Sonic fosse seu Mickey, acabou conseguindo algo maior. Isso porque em 1992, o Sonic se tornou mais popular que o Mickey, entre as crianças de 6 a 11 anos. E mesmo agora, anos após o seu lançamento, o jogo continua vendendo milhões de cópias em todo o mundo. E o sucesso não para apenas nos consoles. Além disso, o jogo de smartphone Sonic Dash foi baixado a mais de 150 milhões de vezes. O personagem também ganhou o desenho que foi ao ar pela primeira vez no cartão network. Finalmente, em 2020, The Blue Red Gog ganhou um show de ação ao vivo na tela grande. Mas então galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. E não se esqueçam de apertar o sininho para não perder nenhum de novo. Vocês não tem noção da ajuda e apoio que vocês não estão dando para o canal fazendo isso. Mas então galera, foi isso. Paz, fui!